Oi, gente! Eu sou a Yoni, do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje, eu vim trazer aquela combinação pra que quem como eu fica encantada, que são de livros com músicas, mas não quaisquer músicas, músicas compostas especificamente pra essas histórias. Já a minha primeira indicação dessa listinha, gente, foi um dos últimos romances que eu li, e ele era absolutamente tudo aquilo que eu precisava depois de uma série de leituras mais densas, pesadas. E é o Entre Reencontros e Melodias, da Débora Estrogo. Ele é lançamento, já tá disponível em e-book na Amazon, e ele vai trazer a história de melhores amigos que são afastados com o tempo, vizinhos quando crianças, eles se apegaram muito a um ao outro, e o começo do livro narra justamente esse início da amizade deles, né? Os dois ali adolescentes, então praticamente um quarto do livro ele tem mais essa cara jovem e adulto, porque ele retrata esse período da vida dos dois. Porém, como eu mencionei, vai ter um evento ali que vai fazer com que os dois se afastem, e eles ficam 10 anos sem se ver, e voltam a se encontrar agora já adultos, os dois com 24, 25 anos. E ele, o protagonista, que é o Danilo, agora é um músico de sucesso, ele já escrevia, ele já compunha e tocava quando era adolescente, mas agora ele vive disso. E a protagonista aqui é a Brianna, ela é produtora de eventos, sempre foi ótima com organização. O livro é narrado pela perspectiva dos dois em primeira pessoa, então a gente tem um capítulo narrado por cada um, o que deixa um tom também mais gostoso pra história, porque a gente acompanha os dois lados. Eu adoro essa coisa dos dois serem vizinhos. Por tudo que envolve na história, aquela coisa de um ficar observando o outro pela janela, entrar escondido pela janela do quarto, aqueles clichês bem gostosos que a gente vê em histórias desse tipo. A escrita da Débora Estrougo é uma delícia de se acompanhar, é uma história muito leve, é uma história muito rápida. Foi um livro que eu li em um dia, fazia bastante tempo que eu não conseguia fazer isso, nem senti a leitura passar. A partir do momento que a gente chega na fase adulta dos dois, a narrativa volta a ter mais cara de narrativa da Débora, então que é essa narrativa adulta, com mais piadas, mais divertimento. Embora a primeira parte seja leve, ela foi diferente pra mim conhecer essa escrita jovem e adulta da Débora. E como eu mencionei, o livro vai ter músicas originais, as músicas do Danilo. Duas músicas foram compostas exclusivamente pra essa história, elas estão disponíveis no Spotify e em outras plataformas de música, como o YouTube, Deezer, enfim. Eu vou deixando o link pra vocês aqui no box, pra vocês poderem escolher a melhor plataforma pra poder ouvir as músicas. É muito gostosa a experiência de você ouvir enquanto você tá lendo. Tem a sinalização no e-book, né, no momento em que você deve dar play na música, pra poder acompanhar junto ali na história. E o romance entrega tudo que tem de mais gostoso nesse gênero, né. Então esse reencontro entre melhores amigos é uma história em que os personagens não são babacas, sabe. Tudo que a gente tem de conflito, que afasta os dois, tem muito mais a ver com mal entendidos do que algum dos dois fazer alguma coisa desagradável. Então são personagens muito cativantes. Esse clima de amizade é uma delícia. E é aquele livro que quando a gente termina, a gente fica com o coração quentinho. Então pra quem tá procurando uma leitura leve, gostosa, pra passar o tempo, mais uma indicação perfeita de obra da Débora Estrobo. Um livro que é extremamente musical, obviamente não podia faltar nessa lista, Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Aqui no caso a gente tem muitas músicas que aparecem na história, mas a gente não tem as músicas disponíveis pra gente ouvir o que é uma pena, porque eu fiquei assim alucinada de vontade de ouvir essas músicas. Por isso também não vejo a hora da série sair, ela já tá sendo gravada. É uma produção Prime Video da Amazon. Enfim, estou vivendo por esse momento. Daisy Jones and the Six conta a história de uma banda, uma banda fictícia, que fez sucesso nos anos 1960, 1970. Acabou desaparecendo, o livro todo é narrado em forma de entrevistas pelos integrantes dessa banda, que vão reconstituindo através de suas falas esses acontecimentos. A narrativa por si só então já é bem diferente, por ela ser nesse esquema. É um livro extremamente envolvente ainda assim, e que ele tem muito esse processo da produção musical. A gente vê muito das músicas sendo compostas, as inspirações de onde vem, como é o processo, e como isso vai afetando os personagens, né? As relações que vão se desenvolvendo durante esses acontecimentos. As músicas são incríveis, as letras, né? Como eu falei, não dá pra gente ouvir. Mas foi um livro que me impactou demais. Foi um dos livros que mais me emocionou, assim, nos últimos anos. Foi aquele livro que quando eu terminei, eu fechei, e eu só conseguia chorar sem nem saber direito por que eu tava chorando. Ele traz reviravoltas no final também, que são maravilhosas. Enfim, é meu livro favorito da Taylor Jenkins Reid. É um dos meus livros favoritos da vida. E, de novo, a importância musical na história é muito grande. Um dos meus queridinhos de 2021 é Na Hora da Virada, da Ang Thomas, que ele vai trazer também muitas músicas ao longo da história. E ele conta a história da Brie, que tem 16 anos, e ela sonha em se tornar uma grande rapper, como o pai dela. O pai dela foi assassinado quando ela ainda era criança. Só que quando ela consegue viralizar com uma música dela, não é passando a imagem que ela gostaria de passar. Ela acaba sendo vista justamente da maneira que ela não desejava. E ele também é um livro incrível. A forma de como ele discute o racismo estrutural, A forma de como ele mostra a vida de pessoas marginalizadas, morando na periferia, os problemas que existem lá, onde estão de fato os problemas. É muito didático como a Ang Thomas mostra tudo isso, e ao mesmo tempo muito orgânico, muito natural, misturado aos conflitos, às emoções da personagem. Que, pra além de todos esses conflitos, também tá vivendo os conflitos de uma garota de 16 anos, passando por transformações, entendendo melhor as amizades ao lado dela, tentando descobrir quem ela é, qual é a voz dela. Eu acho incrível também a homenagem que a Ang Thomas faz aqui ao hip-hop, mostrando a força desse gênero musical. É incrível ver as batalhas, como tem muito do improviso, daquilo de fazer na hora algo que é extremamente difícil. É um livro, acima de tudo, muito humano, por causa das emoções que ele desperta, como ele humaniza as personagens. É um livro envolvente e extremamente necessário. Um romance mais leve, que eu li também esse ano, Lições Inesperadas sobre o Amor, da Lucy Dillon. A gente tem uma protagonista aqui, que ela sempre sonhou em viver um grande amor. E agora ela está vivendo isso, está a caminho do casamento dela. Mas, enquanto ela está indo pra lá, ela fica na dúvida se ela realmente quer seguir ou não com esse casamento. E aí a gente tem um evento que acaba acontecendo, mudando os planos ali. E essa dúvida permanece apenas como protagonista. Ninguém, além do pai dela, sabe que ela tá passando por esse dilema. E ela vai passar por um processo de autodescoberta muito grande. E ela ter que descobrir quem ela é, assumir os próprios desejos, pra depois descobrir o que de fato ela vai querer ali pra vida dela. E essa protagonista, ela também tem uma ligação muito forte com a música. Ela tem a música como algo muito importante na trajetória dela. Não é um livro tão musical quanto os outros. A música aparece em menores doses aqui, mas ainda assim a gente tem também música original. E isso também aparece num momento muito bonito da história. É aquele tipo de livro que é leve, que é gostoso de você ler, e que ele vai ser também bastante sensível. Pra quem gosta de romance de época, Livre pra Recomeçar, da Paula Alexandra, também traz músicas originais. Inclusive, uma das músicas também tá disponível pra ser ouvida. A pai escreveu aqui pra história, e depois o fã-clube dela fez uma surpresa pra ela, junto com o Manu, de irem atrás e contratar alguém pra produzir, de fato, a canção. E aqui a protagonista, ela é francesa, ela se casa, e o marido dela envia pro Brasil pra um sanatório. Ela fica três anos presa lá, e só depois da morte dele é que ela é libertada. É assim que o livro começa. E aí o livro que traz esse panorama do Rio de Janeiro, do final do século XIX, com o período final da escravidão, é um livro muito rico em termos de tramas, de personagens, como essas histórias estão conectadas. É muito bonito ver o amadurecimento da Pá como escritora, aqui, como ela realmente trabalhou cada um dos detalhes que estão presentes, a pesquisa rica que ela fez pra compor essa história. E é um livro extremamente sensível, emocionante, em que as passagens, então, com a música, porque a protagonista aqui, ela toca, ela canta, ela tem essa ligação com a música que é muito importante. São passagens extremamente emocionantes e belas na história. E um livro que é uma continuação, e que pra mim é essencial nessa duologia, é Para Onde Ela Foi, da Gale Forman. Então, continuação de Seu Ficar. A protagonista de Seu Ficar, ela é musicista, ela toca música clássica, e o namorado dela, ele toca numa banda de rock. O primeiro livro é narrado por ela, este livro é narrado por ele, após os acontecimentos de Seu Ficar. Quando eu li Seu Ficar, o livro tava em toda aquela hype, todo mundo falando muito dele, e eu não senti todo o impacto que a história trouxe. Muita gente não sentiu, tanto que é um livro que muita gente não gosta, porque ele é realmente mais contido. Foi por isso que esse livro aqui foi tão importante, pra mim, nessa duologia, porque foi nesse livro que eu fui entender melhor o primeiro, né? A Mia é alguém muito contida, e isso fica presente na narrativa. Já aqui, como é narrado por ele, e ele transborda emoção, ele é extremamente intenso, o livro é muito mais intenso também. E nesse caso, a gente tem como epígrafes de alguns capítulos, trechos das músicas da banda do protagonista. Então a gente tem também músicas originais. E assim como o primeiro livro, a questão musical embala demais a história, é porque ela tem muito a ver com os próprios personagens, como buscar algo importante pra eles. Se quando eu terminei Seu Ficar, eu achei um livro ok, mas não foi tudo isso, quando eu terminei esse daqui, eu acabei favoritando a duologia, porque realmente me emocionou muito. Ela tem várias marcações, né, de passagens que eu gostei, e eu quis deixar registradas essas citações. Então é realmente uma duologia muito querida pra mim, porque esse livro em especial me emocionou muito. E pra terminar essa lista, eu não poderia deixar de indicar pra vocês A Filha Ideal, que é minha novela. No caso, ela não é um romance, né, como os outros que eu mostrei aqui, porque é uma narrativa mais curta, mas ela vai trazer, de certa forma, aí uma história de amor também. Embora o foco não seja a história de amor, seja a protagonista. Ela é uma releitura de Aladim, mas pela perspectiva da Jasmine, faz parte da antologia Femme Fatal, só que essas histórias podem ser lidas de maneira independente, elas não têm conexão entre si. Elas só fazem parte de uma mesma antologia, porque todas elas são releituras de alguma história de alguma princesa, de alguma heroína da literatura. E sempre trazendo um lado diferente, mais empoderado, mais sombrio dessas personagens. Em A Filha Ideal, eu trago pra vocês a história da Jasmine. Ela é uma cantora, que desde pequena, ela faz sucesso. E a imagem dela sempre foi moldada, né, como de uma boa moça, como de uma boa garota. as músicas dela têm tudo a ver com isso. De forma que ela foi rotulada pela mídia como A Filha Ideal, porque ela sempre foi esta garota ideal. E agora, quando ela é adulta, ela se questiona se ela de fato é essa pessoa. E aí, a partir disso, ela questiona se as músicas que ela canta, que não são compostas por ela, são músicas que compõem pra ela cantar, refletem realmente quem ela é, refletem a arte que ela quer fazer, a música que ela quer fazer. O grande desejo dela é poder começar a compor as músicas próprias, mudar um pouco essa imagem. Só que ela tem um contrato que ela assinou com uma empresa que depende de manter essa imagem. E o pai dela tá à beira da falência. Então, eles dependem desse contrato, o que faz com que ela não possa romper com ele. O livro é escrito em forma de diário. São os registros, então, da Yasmin, os desabafos que ela faz. Além disso, tem também posts em sites de celebridades, em blogs. A mídia, né, falando sobre ela. E temos também, como eu mencionei, letras de músicas, que também só estão disponíveis ali no e-book, né, as músicas não existem realmente pra gente ouvir. Foi uma das histórias que mais me desafiou em termos de escrita, por conta de toda essa forma dela, de tudo aquilo que eu precisei trabalhar pra ela poder fazer sentido. E é uma história pela qual eu também tenho muito carinho. Se vocês já leram, contem pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Peço também pra que vocês deixem a avaliação na Amazon, que essa é uma forma de impulsionar e ajudar o meu trabalho. Bom, e vocês? Tem outros livros além desses pra indicar? E eu conheço outros livros que eu acabei deixando de fora também, que não dá pra fazer uma lista com tudo, né? Mas deixem mais indicações aqui. E como eu falei, eu amo livros com músicas, quanto mais a gente tiver, melhor. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais o meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.